Bom gente, voltando aos azulejos agora que eu falei, alguns modelos de azulejos, eu abri uma placa previamente, para que ela fique um pouquinho mais firme, porque às vezes tem dias que o tempo não ajuda muito, então ela precisa estar um pouquinho mais firme. Este azulejo que eu vou mostrar, eu tenho esses cinco modelos aqui, esses cortadores retangulares, quadrados, desculpa, para tipos variados de azulejo ou qualquer tipo de placa. E esse de plástico aqui. Então vamos fazer esse um pouquinho maior, este, e este aqui, que é do tamanho desse que eu tenho aqui na parede, está vendo? Do mesmo tamanho. Isso aqui é um azulejo industrial. Então eu vou marcar aqui mais ou menos a área que eu quero. E eu vou passar um carimbo, tá? Vou usar esses carimbos aqui mesmo, que eu tenho, ó, de argila, que eu fiz umas cópias. Então eu vou carimbar ele aqui. Ó, gente, carimba, está vendo? Carimba. Ó, vai ficar super legal, tá? Aí eu venho aqui, marco mais ou menos o que eu quero. Vou aproveitar esse menorzinho aqui, ó, que eu vou carimbar nas laterais, tá? Vai ficar super legal. Como motivo é flor também. Isso tudo aqui, depois você vê só o efeito desses carimbos na hora de esmaltar, tá? Ó, eu carimbei, vou mostrar pra vocês, deixa eu ver aqui, um jeitozinho pra vocês. Eu carimbei lá em cima, está vendo? Ó. Vou cortar e mostrar, tá? Aí eu marquei aqui, certo? O ideal, ó, é a gente dar uma molhadinha, tá, nele. Pra que ele saia com mais facilidade, tá? Vou passar talco, uma vaselina, tá? Marcou aqui bonitinho. Pronto, pressiona. Terminou o leixo. Ó, tá aqui, né? Toma pressionada aqui, ó. Ele saiu. Vou lá. Ó. Ó. Se você quiser fazer alguns detalhes mais profundos, você pode pegar depois uma pontinha e fazer isso aqui, tá? Ó, pra dar uma aprofundada aqui, ó. Tá vendo? Só nessas... Essas... Por que ele ficou meio fraquinho, né, ó? Isso aqui é opcional, tá? Porque o efeito aqui, você vai ver. Agora, se você quisesse carimbar mais aqui, ó. Preencher mais, também ficaria legal, tá? Isso aqui é o modelo, tá? Agora o outro... Vamos lá, vamos fazer um menorzinho. Vamos fazer aqui. Vou usar esse aqui, tá? Mesma coisa. Lembrando que depois, na hora de deixar ele secar, pra que ele não empene, a gente vai ter que colocar um peso sobre essa placa aqui. Coloca ela numa superfície, de preferência de madeira, que não seja nada plástico, pra que ele não grude, ou em cima de um jornal, ou de um tecido bem fino. Fica em um lugar bem arejado, tá? Esse aqui, ó, vamos fazer um carimbo diferente, tá? Vou pegar aqui um carimbo diferente. Um carimbo de rolinho. Um carimbo de rolinho. Marcou. Marcou. Vai ver aqui. E corta. Agora eu também tenho uns moldes de gesso pra fazer azulejo, lá no centro cultural, tá? Só que a gente tem que usar barbotina. Ó. Isso aqui é outro. E você pode ir variando a composição dos seus carimbos, tá? Na hora de montar. A decoração aqui é por sua conta, caso você tenha alguma coisa que você queira carimbar, um carimbo específico, ou se você quiser apenas desbastar ele, como eu vou fazer agora, tipo um esgrafito, você pode fazer também, ó. Então, eu cortei, ó, eu cortei, ó, eu cortei o azulejo. Eu vou deixar aqui por enquanto, tá? Eu vou usar, eu vou usar agora barbotina colorida, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então, eu vou passar aqui. É claro que o efeito aqui, você só vai ver quando eu tiver seco, né? Por enquanto, ele tá... O azulejo tá molhado. Desculpa, a placa tá molhada. Ambos estão molhados, então não dá pra ter muita... Ó, uma coisa bem... Tá vendo? Isso aqui é só ideia, tá, gente? Tem mil possibilidades de fazer isso, né? Aí a gente vem aqui com a ferramenta... Pernilongo. Ó, pra fazer o esgrafito, tá? Isso aqui, ó. Aí os grafitos você faz do jeito que você quiser, tá? Pra você fazer um azulejo pra um lavabo. Mesmo pra pia. Criando texturas, criando... É... Seus próprios carimbos depois, pra você... Quando chega alguém na tua casa e fala, Olha, eu que fiz tudo. Inclusive, A estampa toda, eu que desenvolvi. Eu que criei. Olha que legal que é. Né, ó. Isso aqui é só ideia, tá? Você pode fazer mil... Tem mil possibilidades, ó. E o efeito legal, depois, na hora da queima, tá? Aí é que você vai ver o efeito legal. Então, isso aqui é uma outra possibilidade pra você fazer azulejo, tá? Com o engobi colorido, fazemos grafito, com argila, com carimbos, né? Este e este. E também, se você... Aqui eu não expliquei nada sobre vidro, mas se você quiser acrescentar, agregar vidro aqui, pedaços de vidro, quando ele derrete a temperatura de 600, 700 graus, e aí ele vai e passa uma camada de esmalte, o vidro, ele tem um efeito super legal também, tá? Aqui eu não tenho nenhuma peça aqui pra mostrar, mas eu vou ver se eu arrumo uma outra e mostro pra vocês. Então, é isso, gente. Mais uma dica de como fazer azulejo, tá? E eu vou continuar essa série de azulejos, com outros estilos mais interessantes que esse. Esse aqui é só o começo. Um beijão pra todos.